Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e hoje eu vou falar pra vocês tudo que não te contam a respeito da Praia do Rosa. A Praia do Rosa é uma praia belíssima, tem uma longa faixa de areia, é uma praia muito frequentada por turistas, por quem gosta de onda e é uma praia realmente de belezas naturais. Mas temos alguns problemas que ninguém te conta antes de você ir pra Praia do Rosa. Não me contaram, eu tive que descobrir isso lá, então vou contar pra vocês, pra vocês não passarem a mesma coisa que eu. Aonde que fica a Praia do Rosa? Fica em Santa Catarina, não fica em Florianópolis, fica pra baixo de Florianópolis, fica em uma cidade chamada Inbituba, especificamente no bairro de Inbituba, no bairro Ibiracuera, e tem uma grande, assim, uma grande confusão que eu percebo lá no bairro de Ibiracuera. Porque o que que acontece? Tem alguns restaurantes chamados Garopaba, Garopaba isso, Garopaba aquilo, mas é Ibiracuera, Inbituba, então você fica meio confuso, onde estou? O que que acontece? Do bairro de Ibiracuera, onde fica a Praia do Rosa, é mais perto chegar no centro de Garopaba do que no centro da própria cidade, Inbituba. Então é mais perto ir pra uma outra cidade do que ir pro centro da própria cidade. Então é isso que acontece e eu acredito que seja essa a confusão. A primeira dica que eu dou pra vocês, se vocês forem pra Praia do Rosa, não indico vocês irem de ônibus, vão de carro, não indico mesmo. Porque o que que acontece? Pra começar tem um grande problema em chegar até a Praia do Rosa, né? Ele tem ônibus até Garopaba, ou até Inbituba, só que aí você tem que pegar muito Uber, nada é perto, né? Então fica um pouco complicado, é melhor você ir de carro mesmo. Então já começa por aí essa complicaçãozinha. Outra coisa que implica ir de carro é porque pra chegar na praia, não tem que fugir. Você vai precisar passar o morro, a hospedagem que eu fiquei ficava 2km da praia. Toda hospedagem praticamente, você tem que subir esse morro e depois descer e subir na praia. Quando você estiver voltando pra casa, sobe o morro, desce o morro e chega na hospedagem. Praticamente a praia inteira do Rosa é assim, inteirinha. Uma parte que dá uma escapada, assim, é um pouco da parte sul, mas logo já começam os morros. Se você não pegar o morro pra praia, você vai pegar o morro pra ir pro centrinho. Então temos ali um grande problema e é longe, é um morrão. Algumas hospedagens que seria mais assim no reto, né? Que fica perto da praia, seria perto da Lagoa do Meio. Tem umas casinhas lá, pega o morrinho bem suave, mas não é muito. São poucas hospedagens que conseguem se safar no morro. E na hora de ir pro centrinho, sobe o morro, desce o morro pra chegar no centrinho. Então ele é meio cansativo, pra quem não gosta muito de caminhar, né? Ou até quem gosta acaba até cansando, né? Porque o dia inteiro na praia, aí pra voltar você tem que passar esse morro. Compensa, porque a praia é maravilhosa, mas assim, se eu pudesse hoje voltar, eu voltaria de carro, não mais de ônibus. E outro ponto a respeito sobre não ir de carro, é que não tem muito Uber. Então às vezes você pode ficar meio na mão. Então corre esse risco. Ah, mas como que é esse centrinho, né, que eu tô falando? Esse centrinho, ele é no bairro de Ibiracuera mesmo, que é onde fica a Praia do Rosa. Então ele é um centrinho bem pequeno, porque é o centro de um bairro, não da cidade. Ele é o centro do bairro. Então ele é um centro bem pequeno mesmo. Então ele vai dar ali, o que? Uns seus 500 metros, o máximo de centrinho. São, é uma rua bem fechadinha, assim, de restaurantes. Os restaurantes são bem bonitos, são todos praticamente feitos em decks, com madeira. Então eles são muito enfeitadinhos, muito bonitinhos mesmo. Como que é os preços, né, dos restaurantes neste centrinho? Eles são um pouco mais caros. Tem restaurantes que não são, assim, tão mais caros, mas ainda assim fica um pouquinho mais caro, se for comparar, por exemplo, com as praias, com os restaurantes da cidade de Florianópolis. Então já aumenta bem mais do que em Florianópolis. Agora é um problemão, que eu achei que foi o pior problema, assim, do bairro de Ibiracuera. Eu percebi, assim, parece muito descaso com as ruas e com as calçadas. Então, pra explicar melhor a situação pra vocês. Tem poucas ruas que são asfaltadas, que no caso não é bem asfalto, é calçada, né, nas praias é mais comum esse tipo de estrada. E o resto são estradas de areia mesmo. Então faz buracos nessas estradas, extremamente esburacadas, porque são estradas de areia, então é bem complicado mesmo. Então, você vai no centrinho, você chega numa parte da estrada e tem um buraco enorme. E aí se você continua com o carro, você vai entrar lá com o carro lá. É muito ruim, assim, a infraestrutura. Questão de calçada, nem vou precisar falar muito, né. Se não tem nem asfalto direito, imagina calçada. Calçada é uma coisa que só tem na frente de estabelecimentos e olha lá. Tem casas que até tentaram fazer uma estreita, faixinha, assim, de um metro de calçada. Mas aí o que acontece é que não tem manutenção, não tem alguém que corte os matos ao redor. O que eu acho um absurdo, porque não tem aonde pedestre andar. Então você anda na rua praticamente o tempo inteirinho. Da sua ida até a praia, você anda meio que junto com os carros. Inclusive no morro que vai pra Praia do Rosa não tem calçada. Aí tem aquele morro, é o carro que vai, você subindo no meio e é bem assim mesmo. Então eu achei, assim, por ser uma praia já tão famosa, assim, como que não fazem uma calçada. Pra vocês terem uma noção também como que, se o carro de vocês aguenta, digamos assim, né. A respeito das piscinas naturais que se encontram lá na Praia do Rosa, é importante ressaltar que não é sempre que é possível entrar nessa piscina natural. Porque ela, às vezes a maré sobe muito e fica um mar só, digamos assim. Então aí não é viável entrar nessa piscina que é fechada por rochas, né. Então às vezes não se torna viável. A respeito, como que chega lá, você só consegue entrar no maps, assim, porque não tem uma sinalização de onde que entra numa trilhazinha pra entrar nessa piscina natural. Você meio que tem que ir olhando, assim, e aí tem uma trilha que não parece muito uma trilha. Aí você vai subindo, você não vai tendo certeza se você tá numa trilha que realmente vai pras piscinas naturais ou você já vai tá indo pra uma outra praia. Então fica bem confuso. Você consegue encontrar no Google Maps, que vai te mostrando mais ou menos onde é, mas não tem placa nenhuma e é bem assim, bem estranho. Então mais uma falha da Praia do Rosa que não tem sinalização. É tudo meio assim... vai. Inclusive, a respeito das piscinas naturais, enquanto eu tava procurando onde ficavam as piscinas naturais, um casal perguntou, né, aonde que ficava, porque eu tava ali também procurando. Talvez eles acharam que eu era da região, mas tava todo mundo ali procurando onde que eram essas piscinas naturais. Então realmente não é uma trilha tão óbvia assim. Em questão da gasolina lá na Praia do Rosa, no bairro de Ibiracuera, eu achei mais barato que na cidade de Florianópolis. Eu não sei se é porque não tinha chego ainda atualização de valor lá, mas eu achei mais... estava mais barato do que na cidade de Florianópolis. E na cidade de Florianópolis já tava R$4,68, R$4,50. Esses valores assim... já na Praia do Rosa, estava R$4,24, R$4,48. Então tinha essa diferença de preço ali que dá uma diferença grande no final. Mercado na Praia do Rosa... O mercado ele é um pouco mais caro pra gente que tá acostumado a comprar coisas assim... Por exemplo, tem atacado. Na minha cidade, por exemplo, não é atacado, mas tem um mercado que as coisas são baratas, digamos assim. Por ser uma cidade pequena, que tem 40 mil habitantes. E na Praia do Rosa, não é tão assim nesse valorzinho. Fica um pouco mais caro, eu diria que não compensa comprar lá as coisas. Se conseguir levar de carro de Florianópolis uma compra, seria bem interessante. Uma compra pra dias e acaba dando bastante diferença. E o preço é mais pra turista, assim. Então a água é um pouquinho mais cara. As coisas são mais caras nesses mercados. A respeito da água da praia. Eu não sei se eu peguei uma água da praia que é gelada, devido à chuva. Ou se realmente ela é mais ou menos assim, porque é mar aberto. Fiquei na dúvida. Mas a água achei extremamente gelada mesmo. Parecia que eu tava tirando um copo do freezer, assim, que ainda tava quase congelando. Então era essa a sensação que eu tinha. E não sei se é porque tinha chovido, 10 dias seguidos, antes, ou se realmente era mar aberto. Mas eu achei bem fria a água. E onde eu encontrei, assim, um refúgio pra água gelada foi na Lagoa do Meio. A água é extremamente quentinha, muito boa. Mas tem um probleminha na Lagoa do Meio, que são os peixinhos, que eles ficam beliscando a gente. Parece um choquinho que eles dão. É bem tranquilo, mas, né, pra alertar vocês também disso. Porque eu tenho certeza que ninguém falou também a respeito desses peixinhos. A respeito de trilha, então. Fui tentar seguir o que o dono da minha hospedagem havia recomendado. Onde chegava um pouco mais rápido, né, que iria economizar alguns minutos pra chegar na praia. Que não tinha morro. Então, né, vou ir nessa trilha, vamos pegar algo que não seja morro e chega de subir morro. E eu acredito que ele tenha feito essa trilha alguns anos atrás. E talvez ele não tenha muito atualizado essa questão da trilha. O que que acontece? A trilha, né, pra quem tá indo, pra quem... Pra ter uma noção, né, também, de que trilha que é essa e aonde você não deve ir, talvez, né. Talvez alguém saiba a trilha correta, que eu me perdi nessa trilha. Então vamos lá, aos poucos. Indo pra essa trilha, que fica um pouco antes da polícia militar, você dobra uma estradinha. E lá no fundo vai ter um portão, que tem uma plaquinha dizendo pra deixar fechado esse portão por causa dos cavalos. Você entra, fecha o portão e vai indo. Vai ter uma trilhazinha. Até o final você vai seguindo. O chão já vai tá meio batidinho. Você vai seguindo até lá no fundo. Você vai passar por um lugar que tem cavalos. Que é um restaurante que, em teoria, você passa a pé por fora, né. E aí você termina de passar por esse, digamos, esse restaurantezinho, que vai tá no fundo, né. Nos fundos do restaurante, essa trilha. E você vai subindo pra cá. Você vai pegar um morrinho bem pequenininho. E aí começa uma estrada que... Eu não entendo por que eles não utilizam essa estrada. O que aconteceu que não estão utilizando. Porque é uma das únicas estradas e não estão utilizando, né. Está parado. Termina essa estrada, você vai ver uma trilhazinha. Você vai no mato, 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 mato. E você desce o morro. A gente viu que não ia tá dando pra sair lá embaixo. Não tinha uma trilha, assim, bem definida. E fiquei com medo, né, de não conseguir sair lá embaixo. Então, fomos pelo lado da trilha. E era um banhado. Então, barro até na canela. Foi um negócio assim. Pra passar aquele banhado. Bem complicado. Tinha vontade de largar tudo. Porque daí você afundava o pé, assim. E a gente não sabe o que vai ter no meio desse banhado. Aí passamos. Aí pegamos o Google Maps. Onde que tá essa praia, né, meu Deus? E por fim que a gente teve que pular cerca. Que não era exatamente o fim da trilha. Mas dava pra rua. Então, tudo bem. Pegamos essa ruazinha. Terminamos. Achamos o final da trilha no final daquela rua. Tava tudo certo. Mesma coisa. E fomos seguindo, né. Fomos, andamos mais uma quadra. Viramos para a direita. Fomos mais uma quadra. E o que que acontece? Onde diz nessa quadra que é pra ir pra Praia do Rosa. Tem um infeliz. Um infeliz. Que diz os vizinhos lá que eram argentinos. Que fizeram um bonito de um muro. E trancaram a estrada. Tipo assim. Fizeram a casa. Terminava do lado da estrada. Eles fecharam. Colocaram o portão na frente da estrada. Fecharam. E ninguém vai por lá. Não pode passar. Então assim. Gente. É um absurdo. Um absurdo. É uma rua pública. E chegou uma pessoa lá. E o cara. O vizinho do cara. Falou que faz um bom tempo que isso aconteceu. Mas ele não libera pra ninguém passar. Tem que voltar. Aquela estrada que tá fechada. Por uma pessoa que resolveu tomar posse. Tem uma rua que vai até a praia só pra ela. Então não confie nesse dado do Google Maps. Então tive que voltar pela trilha. Pra ir pra casa novamente. Pra ir pela rua normal. Pelo amor de Deus. Mas né. Ah. Eu olhei a estrada do lado. Pensei. Deve ir pro mesmo lugar. Não. Não foi pro mesmo lugar. Subi. Um morro. Enorme. Enorme. Cheguei lá em cima. Podre de cansada. Não pegava mais nem torre de celular. E aí. Não. Não dá. Era um morro. Sem fim. Não dava nem pra praia do Rosa. Nem pra voltar pra hospedagem. Então foi um morro subido. Em vão. Tive que voltar pela trilha. Me espetar nos espinhos lá. Que também não é uma trilha cuidada. Porque é uma área particular. Então até é entendível nesse caso. Então uma trilha que era pra ser um pouco mais rápida. Durou na verdade duas horas. Duas horas de trilha. Coisa que a gente levava 20 minutos pra chegar na praia. Então. Bem complicado. Não indico trilhas. Vão pelo caminho bonitinho ali. Nem pelo maps. Talvez eu não indique muito. Tá. Vão pela rua assim. Normal. É uma outra coisa que não te contam. Praia do Rosa. Um bairro pequenininho. Tem policiamento? Tem. Tem policiamento. Bem policiado mesmo. Então assim. Fazem bastante blitz. Foi o que a gente ouviu nos Uber. Com as pessoas da região. Que a gente conversou. Principalmente a bebida alcoólica. Eles tem bafômetro. Tem tudo lá. Então eles fazem tudo. Tá. Então fiquem bem atentos com essa questão da legislação. Vão ter que ir com o carro. Com todos os documentos certinho. Não pode sair sem carteira. Lembrando né. Que é uma coisa meio óbvia. Mas. No caso. Quando a gente tá indo pra praia. Como a gente tá de férias. Às vezes acaba esquecendo. Hoje foi um vídeo. Falando mais. Assim. Coisas que não contam. Relembrando a respeito disso. Então. Tem todos esses pontos negativos. Mas a Praia do Rosa. Não é só coisas negativas. Eu vou fazer um outro vídeo. Falando sobre os atrativos. Da Praia do Rosa. E por que eu voltaria pra Praia do Rosa. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se você já foi pra Praia do Rosa. Concorda com o que eu tô falando. Deixa aqui nos comentários. Pra não pensarem que eu tô mentindo. Se você gostou desse vídeo. Você pode deixar seu like aqui embaixo. Me ajuda bastante. Pode ativar os sininhos. Na notificação. E se você ainda não estiver inscrito. Se inscreve. Tá bom? Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.